Oi pessoal, eu sou a Natália de Ano, faço parte do time da Nuvem Shop e aqui o nosso objetivo é sempre ajudar empreendedores a vender mais. E é aí que a API entra. Quer saber o que é a API e como usar ela para otimizar o seu e-commerce? No vídeo de hoje. API nada mais é do que uma sigla em inglês que traduzida para o português significa interface de programação de aplicativos. Ou seja, é um conjunto de programações que permite a integração de dados de várias plataformas diferentes dentro do seu site. Natália, não entendi nada. Eu vou te dar um exemplo prático aqui que vai te ajudar bastante a entender. Pense na Uber e no Google Maps. A Uber obrigatoriamente precisa de um serviço de mapas e de GPS para funcionar corretamente, certo? Eles podem optar por criar um sistema do zero que faça essa parte de mapas e GPS em tempo real. Ou eles podem integrar um serviço que já existe, como é o caso do Google Maps. E é aí que a Uber precisa ter uma API aberta para integrar esse sistema que uma outra plataforma, o Google Maps, oferece. Inteligente isso, não? Exemplificando dentro de um e-commerce, imagina que você quer vender de maneira internacional para fora do país, mas não tem nenhum intermediador de pagamento que faça esse serviço dentro da tua plataforma. Você pode simplesmente integrar um outro que já existe e faz esse serviço, ao invés de desenvolver um do zero. Deu para entender como funciona a coisa mais ou menos, né? E essa tecnologia funciona para absolutamente tudo, qualquer tipo de aplicativo que você precisar específico para o seu negócio. A Nuvem Shop, por exemplo, por mais que seja uma plataforma completa e super robusta, oferece a opção de você acessar a sua API e integrar qualquer aplicativo que quiser dentro da tua loja online. Mas é super importante você saber que para mexer na API você precisa de conhecimentos super avançados em programação, ou você também pode contratar uma agência ou uma pessoa especializada nisso para fazer para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você testar por 30 dias grátis a plataforma da Nuvem Shop. Vai lá, clica no link, cria sua loja, teste todas as funcionalidades que já são nativas dentro da plataforma e depois me conte o que você achou. Ah, detalhe, nesses 30 primeiros dias você já pode começar a vender. Então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.